Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Seu Mc Donut tinha uma fazenda Quá, quá, aqui Quá, quá, ali Oink, aqui Oink, ali Aqui e ali Aqui e ali Aqui e ali Ia, ia, ó Seu Mc Donut tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda tinha um tato Ia, ia, ó Era quá, quá, aqui Era quá, quá, ali Quá, quá, ali Todo lado quá, quá Seu Mc Donut tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu Mc Donut tinha uma fazenda Ia, ia, ó Ia, ia, ó E na fazenda tinha um porco Ia, ia, ó Era quá, quá, aqui Era quá, quá, ali Era oink, oink, aqui Era oink, oink, ali Oink, aqui, oink, ali Todo lado oink, oink E o Mc Donut tinha uma fazenda Ia, ia, ó Oink, 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 ali Oink, 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 ali Era oink, 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 ali Era oink, 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 ali Seu Mc Donut tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu Mc Donut tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda tinha uma vaca Ia, ia, ô Era coco aqui, era coco ali Era oink, oink aqui, era oink, oink ali Era mermé aqui, era mermé ali Era mu, mu aqui, era mu, mu ali Mu aqui, mu ali, todo lado mu, mu Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Mais uma vez! Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um Bebê-tubarão Ia, ia, ô Era coco aqui, era coco ali Era oink, oink aqui, era oink, oink ali Era mermé aqui, era mermé ali Era mu, mu aqui, era mu, mu ali E? Era durudu aqui, era durudu ali Du aqui, du ali, todo lado durudu Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Aperte o botão e inscreva-se